E aí galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu o Alan, e hoje eu vim trazer para vocês uma série de vídeos de como ganhar dinheiro no YouTube, começando do zero, tá? Galera, vamos lá então, ó, primeiramente vocês vão ter que criar uma conta, você que não tem conta ainda no YouTube vai ter que criar uma conta, você vai vir aqui no canto superior direito, depois de ter entrado no site do YouTube, né? Fazer login, fazer login, é, usar outra conta, criar conta, para mim, aí você vai colocar o nome, colocar qualquer coisa aqui, só para, sobrenome, Seu endereço de e-mail, vocês vão ter que ter um endereço de e-mail, a senha, e confirmar, aí vamos clicar em próxima, é, mas aqui no caso, galera, eu já tenho minha conta, é, eu vou abrir a minha, tá? Vamos lá então, vou clicar na minha Só lembrando galera, já curte o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para estar ajudando, é, não deixe de compartilhar, tá? Então galera, Facebook, vocês vão estar encontrando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Facebook, vocês vão, ó, eu tenho vários, vários canais galera, ó, tem o meu canal oficial aqui, eu tenho o Receitas do Alan, que eu estou começando, e o da minha barbearia É, eu vou entrar no meu oficial aqui, tá? Depois de criado o canal galera, ó, o que vocês vão fazer, vocês vão ter que enviar um vídeo, né? O que eu aconselho para vocês? Vocês, gravem, ou sobre comédia, ou sobre reportagem, se você for algum tipo de repórter, é, ou sobre, o que acontece no dia a dia, Ou sobre receita, o que acontece no dia a dia galera, são as visualizações que, que mais gera renda, tá? Assim, no meu caso aqui, ó, é, dúvidas do dia a dia e tal, mas como que você vai fazer depois do canal pronto galera, ó Você já gravou seu vídeo, o que que você vai precisar para começar a ganhar dinheiro? O YouTube, ele exige algumas coisas, é, mil inscritos e quatro mil horas de visualização, tá? E como que nós vamos conseguir esses mil inscritos? Galera, ó, vocês vão, tá, entrar aqui ó, nesse canto superior direito, né? Vão vir até aqui em, YouTube Studio Clicar em cima também galera, ó Depois que você clicou aqui em cima galera, vocês vão, vir, aqui ó Enviar vídeo, ó, no canto superior direito aqui, ó Tá vendo aqui galera, onde tá o, o mouse aqui, ó Vocês clicar aqui, vocês vão tá enviando vídeo pro YouTube, ó Aí você vai escolher, no caso aqui eu tô no computador, mas no celular É, vai ser no, vai ser nessa camerinha aqui galera, ó Criar, ó Enviar vídeo Tanto ali como aqui você consegue enviar, tá? Vocês vão selecionar um vídeo O meu aqui eu não, não tem nenhum vídeo no computador Porque eu, meus vídeos normalmente eu envio do celular Aí vocês vão abrir, vão clicar em enviar Vamos ver se eu tenho um vídeo qualquer aqui só pra Pra mim conseguir enviar pra vocês Isso aqui são vídeos Tá, aí galera, eu selecionei um vídeo, não vou enviar esse vídeo aqui Mas aí que vocês vão colocar o título Aqui vocês vão tá colocando o título É, obrigatório Aí na descrição galera, pra vocês terem É, mais Visualização nas pesquisas Tipo assim, vão colocar É, se for um vídeo de humor Coloca aqui, ó Hashtag humor É, humor Mais engraçado do mundo Melhor vídeo de humor que você já viu Tudo isso você vai colocar na descrição Aí aqui você vai colocar o título Tá? Aí vocês vão clicar Em uma dessas três abinhas Vai aparecer um Uma miniatura Pra aparecer como capa do vídeo Vocês vão estar escolhendo uma É, não é conteúdo para criança Se não for, se for Você clica aqui em sim E, o que mais? E próximo Aí vai aparecer uma página aqui Vocês vão ler e tá marcando Quer ver, ó Vou colocar aqui só pra fazer um teste, galera Próximo Ó, monetização No caso de vocês não vão aparecer isso aqui, tá? O meu vai aparecer Porque o meu já tem mil inscritos Já tem mais de mil inscritos Tem mais de quatro mil horas de visualização O de vocês vão aparecer outro Pra tá marcando O que aparece no vídeo e tal Aí clica em continuar Confirmar Quer ver, ó Vou clicar em próximo aqui, ó Acho que vai aparecer agora Concluído Ó O meu eu coloquei desativado Mas normalmente vocês vão ter que colocar ativado, ó Você pode concluir a etapa Tal Aqui eu vou parar por aqui Porque eu não quero enviar esse vídeo, tá, galera? É... Deixa eu voltar aqui Deixa eu fechar Cancelar esse envio Tá, cancelei Tá, depois de enviado, galera Os vídeos É bom vocês gravar pelo menos uns cinco vídeos, né, pessoal? É... Eu vou ensinar pra vocês a como Ganhar Inscritos no canal Tá Eu tenho um vídeo aqui no Youtube Que Se você for fazer Vídeo de Aplicativos De É... Como se diz, é... Pra downloads e tal Eu tenho um vídeo aqui também, galera, ó Pra vocês ganharem inscritos Bloqueando O O link Da descrição Tá A pessoa só consegue fazer o download Se... Se inscrever no seu canal Mas eu não aconselho isso aqui Porque normalmente o Youtube bloqueia, tá? Mas eu tenho aqui também, ó Deixa eu te mostrar Este vídeo aqui, ó Ó Como ganhar inscritos no Youtube Bloqueando o link É este vídeo aqui, galera, ó Mas eu não aconselho, ó Porque o Youtube nem... Nem quis monetizar ele pra mim Mas normalmente o Youtube bloqueia, tá? Mas como nós vamos fazer, então? Vamos entrar no Facebook Se você já tem uma conta no Facebook Galera, tem vários e vários grupos de... Youtubers O que você vai fazer? Você vai entrar num desses grupos, ó Grupo de Youtubers E o que que acontece, galera? Depois você entra Vocês conseguem trocar inscritos Canal Aqui, ó Vamos trocar inscrições Tá, galera? Você vai pegar o seu vídeo Você vai publicar o link dele aqui neste grupo E vai... É... Escrever uma mensagem Pessoal, procuro... Preciso de inscritos 100 inscritos 200 inscritos Tem gente que coloca mil inscritos 2 mil inscritos aqui E o pessoal vai se inscrevendo Aí como que você vai saber Que a pessoa se inscreveu? Você vai pedir pra ela Tirar um print da tela do celular Uma foto da tela do computador E colocar no comentário do seu vídeo Aí você também vai retribuir Vai se inscrever E... Normalmente algumas pessoas pedem para... As pessoas assistirem pelo menos um minuto do vídeo E tirar o print Inscrito já no canal, né? Para que possa atingir as 4 mil horas E também possa estar... Conseguindo atingir os mil inscritos Tem vários... Vários grupos como este, galera No YouTube Você pode também estar postando seus vídeos No Facebook É... O link do vídeo, na verdade Para que a pessoa abra direto no YouTube, né? E você possa também estar ganhando inscritos, tá? É... Galera Eu acho que é isso E... Depois eu vou mostrar como que vai... Colocar a sua conta No... Google AdSense, tá? Por enquanto espero que tenha gostado do vídeo É isso aí Tchau Obrigado E aí Obrigado.